16 de janeiro. A virtude não tem qualquer autoridade. Poderá a mente estar liberta da autoridade? O que significa estar livre do medo, de modo a que já não seja capaz de seguir? Se assim for, isto põe fim à imitação a qual se torna mecânica. Afinal, a virtude, a ética, não são uma repetição daquilo que é bom. A partir do momento em que se torna mecânica, ela deixa de ser virtude. A virtude é algo que tende a acontecer a cada momento, tal como a humildade. A humildade não pode ser cultivada. E uma mente que não tem humildade não é capaz de aprender. Portanto, a virtude não tem qualquer autoridade. A moralidade social não é moralidade nenhuma. É imoral, porque admite a competição, a ganância, a ambição, e, portanto, a sociedade encoraja a imoralidade. A virtude é algo que transcende a moralidade. Sem virtude não existe ordem, e a ordem não deve existir de acordo com um padrão, de acordo com uma fórmula. Uma mente que, através da autodisciplina, segue uma fórmula para alcançar a virtude, está a criar para si própria os problemas da imoralidade. Uma autoridade exterior, pretendida pela mente, com exceção da lei, como Deus, como moral, e assim por diante, torna-se destrutiva quando a mente está a tentar compreender o que é a verdadeira virtude. Nós temos a nossa própria autoridade, sob a forma de experiência, de conhecimento, que tentamos seguir. Existe esta constante repetição, a imitação que todos nós conhecemos. A autoridade psicológica, não a autoridade da lei, do polícia que está a manter a ordem. A autoridade psicológica que cada um de nós tem, destrói a virtude, porque a virtude é algo vivo, em movimento. Da mesma forma que não podemos cultivar a humildade, o amor, assim também a virtude não pode ser cultivada. E nisso reside uma grande beleza. A virtude não é mecânica, e sem a virtude não existem bases para se poder pensar com clareza. Obrigada por ter assistido a este vídeo, e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo. Além de deixar seu comentário sobre o assunto, para que possamos realizar um ótimo diálogo, que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia, e até o próximo vídeo. E aí